Uma das melhores animações do ano acabou de chegar na Netflix e está sendo pouquíssimo comentada. Baseado em uma série de livros infantis, o dragão do meu pai é uma animação belíssima. Eu amei os traços e as cores. A história é bem infantil, uma coisa bem fábula mesmo. Garotinho, vendo a sua mãe passar por problemas financeiros, aceita uma proposta para ir até uma ilha resgatar um dragão, pensando em lucrar com isso. Mas não se engane pela ingenuidade da história, porque o filme tem muito a dizer. Porque ele mostra que nós nem sempre teremos a resposta certa e que é normal nós não termos essa resposta e nós precisamos aprender a lidar com isso. E que esconder os problemas das pessoas que nós amamos e tentar resolver tudo sozinhos numa tentativa de protegê-los nem sempre será uma solução. O filme se sustenta em três relações, a da mãe com o garoto, a do garoto com o dragão e a do líder da ilha com um de seus seguidores. E dá para perceber que essas relações são bem semelhantes e todas elas traçam um paralelo com o que eu acabei de dizer. Uma animação delicada, sutil, bem simpática e claramente feita com muito carinho, que conta de uma maneira bem dócil uma história valiosa.